Como é que você faz para sair de um lado para o outro da rua, num momento de pivo, de movimento de carros na tua cidade? Como é que você faz isso? Ah, infelizmente, aqui na nossa cidade, o pessoal que tem os sentidos, o cadeirante, ele é como se fosse um carro morto, tem que andar na rua, né? E eu achei isso muito errado, porque a pessoa que anda ali na rua, ela está disposta a sofrer um acidente a qualquer momento, ou a cair da cadeira, ou a um carro, ou a moto colidir, a pessoa vai estar andando ali como um beijo. Tá, mas os principais cruzamentos de Ubajara possuem faixas de pederga, bem ou mal, possuem, certo? Possuem semáforos, bem ou mal, possuem. Você, na cadeira de volta, você consegue sair de um lado ao outro da avenida normalmente, ou tem alguns outros estados arquitetônicos? A gente vê que essas faixas de pederga, essa mobilidade urbana aqui no bairro, não só no bairro, mas na região, que tinha Guajara mudando, não está de acordo com a norma, né? Porque, às vezes, tem a faixa de pederga, mas tem uma calçada. Como é que um cadeirante vai passar na faixa de pederga e tem um obstáculo na frente, com a calçada sem rampa? Então, o que seria certo, né? Seria certo as calçadas serem no mesmo nível da faixa, né? O cadeirante sai da calçada e já passa a faixa. E isso a gente não vê aqui. Em Chihuahua, já está mudando essa realidade, né? As faixas são todas elevadas, a pessoa com deficiência já sai da calçada e já passa a faixa. E eles estão com o projeto lá de nivelar as calçadas também. O cadeirante vai andar só na calçada, quando o pedestre todo mundo. Vai deixar que ele está andando na rua e deixar que ia acontecer o acidente. Sim. Você acha que a valorização de calçadas pode melhorar a vida das pessoas da cidade, inclusive melhorar a busca do turismo? Com certeza, porque isso não é uma coisa que é especificamente com o cadeirante, né? É uma coisa que vai ajudar todo o meio, né? Todo o meio vai ser uma coisa que vai ajudar todo mundo. Não só os pedestres, mas qualquer pessoa com tipo de limitação, né? Os cegos, seria interessante as calçadas terem a sinalização para a pessoa que tem deficiência visual, né? Para poder seguir aquele trajeto ali. Com segurança já de muitos cegos, muita pessoa com limitação visual andando no meio da rua. Então, isso é um risco enorme, né? E isso é responsabilidade do meio público, né? Da união do Distrito Federal de tudo. Como a lei fala. Você como especialista em acessibilidade, né? Tanto para estudar a lei, né? Como para usar, né? Você vai precisar da acessibilidade para se deslocar. Você acha que é possível melhorar um município como Bajara? Melhorar uma empresa? Melhorar um restaurante? Uma outra usada? Com certeza. A gente vê que hoje a gente tem soluções que a gente, chegando um ponto e analisando, tendo um diagnóstico, a gente já consegue soluções bem simples. Às vezes, precisa mesmo só de um olhar crítico, né? Daí a gente chegar e tem uma pessoa que chega lá e saiba identificar esses detalhes. Como é que foi o trabalho que você fez lá na Suaixo Rosas? É, eu fui convidado lá pela Suaixo para deixar a rota turística totalmente acessível. Fazer uma vivência incrível, sabe? Porque eu sabia que aquilo que não estava, não só me ajudando, mas aquilo da lei vai ser tão importante para tantas outras pessoas lá. Está uma rota turística, né? Vai receber muitas pessoas de todo tipo de limitação. E o que foi feito lá e como você ajudou a melhorar? O Sr. Taldauro, ele teve esse cuidado de trabalhar o seu equipamento para receber essas pessoas. E ele me convidou lá porque ele estava tendo umas reformas lá no banheiro que teriam umas coisinhas que não ficavam legais. E eu, por ter minha vivência, por ter esse olhar, por saber das mãos, cheguei lá e consegui identificar esses pontos, né? Que se ele tivesse feito, não ficaria legal. Ficaria uma coisa feita ali que talvez alguma pessoa não usaria ou não abrangaria para todas as outras, né? Teria algumas limitações que ficariam de fora. E eu tive esse olhar crítico lá e a gente conseguiu identificar esses pontos. E ele começou com o banheiro, o banheiro ficou show, o banheiro totalmente acessível para todo tipo de limitação. E depois ele quis adaptar o seu caminho, né? Que é o caminho que o pessoal sobe para ir para fazer o percurso lá entre as bolas, né? E ele, no início, ele me chamou e eu consegui novamente identificar alguns pontos que não ficariam legais, né? E a gente fez algumas mudanças e o percurso ficou totalmente acessível, não só fora, mas também dentro da fábrica, né? Dentro da loja, lá deles, lá. Aquele equipamento vai ter capacidade de receber qualquer tipo de pessoa, né? O guia de rodas é um aplicativo que ele, quem usa, são as principais pessoas que precisam de lugares acessíveis, né? Principalmente cadeirantes, né? Como funciona? É um aplicativo, a pessoa baixa o aplicativo normal e lá ela vai avaliar. Vai ter algumas perguntas, você vai fazer um cadastro bem rápido, vai ter algumas perguntas, você vai avaliar e você também, nesse aplicativo, vai ter como buscar outros meios acessíveis, né? Tipo aqui, o Guajara, se todo mundo vinha se avaliando, né? Que essa é a intenção de orientar essas pessoas para que tenham essa consciência e uma pessoa com deficiência, uma pessoa que busca um lugar mais acessível, mais amplo, que atenda às limitações, ela vai abrir um aplicativo e vai conseguir identificar esses lugares através do aplicativo. É uma coisa assim, é como se fosse um Google Maps, né? Só que... Só que referente a pessoa que tem alguma limitação, não propriamente cadeirantes, né? Não é uma pessoa que tem a limitação visual, que tem... Às vezes até uma mãe que está precisando de um fraudário, né? Ela está com a criança de colo e precisa de um fraudário, precisa de um banheiro mais amplo, ela vai usar esse aplicativo e vai conseguir identificar esses pontos através do aplicativo. Última pergunta. Você é otimista com relação ao futuro da acessibilidade de Ubajar ou não? Assim, eu sou preocupado, porque a gente vê que a nossa cidade, principalmente no meio turístico, está tendo uma capacidade muito grande, né? Está abrangendo muitas pessoas, está se chamando muita atenção. E acontece que a gente está passando, infelizmente, a gente está passando vergonha, né? Nesse ponto de acessibilidade, questão de comunidade urbana. A grande necessidade do princípio é isso. Falta muito das pessoas ter esse pensamento, né? De inclusão, socialização entre as pessoas e comecem a adaptar seus equipamentos, né? Às vezes, uma simples mudançazinha, uma rampa, ou até mesmo uma mesa um pouco mais alta que possa receber um cadeirante, possa encaixar a cadeira embaixo, né? E são pequenas mudanças que fazem toda a diferença, né? Então, você é otimista. Você é otimista? Isso. Eu falo otimista. Eu busco não criticar. Eu tenho um olhar crítico de saber identificar o que está faltando ali, o que é que vai ajudar outra pessoa, porque eu tenho uma vivência, né? Eu sou uma pessoa totalmente ativa. Eu tenho vontade de sair do meu carro de cadeira de roda. Eu tenho vontade de andar na rua na minha cadeira de roda. Eu sou esportista, sou ciclista. Tenho vontade de usar um transporte público. Mas, infelizmente, aqui a gente vê essa limitação, né? A gente vê que Fortaleza é uma realidade mais diferente. A gente sai ali de cadeira, a gente pega o transporte, pega o Uber e vai tocando a vida, né? E aqui a gente se sente limitado, né? Infelizmente, as pessoas com deficiência aqui é difícil você ver uma na rua, né? De cadeira de roda, é raro. Mas isso falta muito também dessa parte que a lei fala, né? Dessas adaptações do meio urbano, né? Dessa urbanização, dessa nivelação de calçadas, de ruas. Um aluno esburacado também, cadeira enchendo na rua, tem um aluno esburacado. O que é que ele vai passar? Um negócio assado, né? É, um negócio complicado. Com uma pessoa que tem mais dificuldade com a unidade, eu não. Eu tenho mais dificuldade na minha cadeira. Eu sei tocar, eu sei passar por dentro do buraco. Agora, tem uma pessoa mais idosa, uma pessoa que tem mais acima do peso, ela não vai estar se arriscando ali, levar uma queda e piorar o seu estado de saúde, né? Prefere ficar em casa. E outra coisa também, aqui a gente não vê um projeto, né? Um projeto social, um projeto que venha a abrangência de pessoas, venha um esporte. Eu, para mim, buscar o esporte, eu estou saindo de um bairro, eu estou aqui para a Fortaleza, eu estou aqui e me virando. Mas aqui, a gente não vê esse interesse das pessoas em incluir, né? Incluir. Porque espaços a gente tem, a gente tem pessoas capacitadas, a gente tem educadores físicos. Só falta mesmo um pontapé inicial, né? Para a gente mudar essa visão e tornar o bajar acessível para todos, né? Desde o pontapé inicial. Com certeza. Com certeza, com certeza, a gente está trabalhando para isso, né? Cada vez mais capacitando, ajudando essas pessoas. Não é uma coisa que vai vir só para mim, né? Vai ajudar todo tipo de pessoas. E eu acredito, eu tenho um grande, grande pensamento positivo muito grande que o bajar futuramente vai se tornar bem mais acessível, né? Bem mais social para todos. Muito bem. Aqui deu 14.